Sayori envolve seus braços ao meu redor, pulando comigo Sayori, pula na minha feca dele Nossa, cabelo da Mônica ficou na boca da Natsuki Come cabelo, safado Olha o que ela está olhando Cama meu ninho de rato, filha da puta Vou te inseminar de rato, porra Vai cagar merda de rato, caralho Meu Deus Eu tô com medo da minha bateria do celular acabar antes da minha internet Vou silenciar todo mundo, foda Vou silenciar a tua boca com a minha pica, vai ficar sem espiral, desgraçada Pra caso do Lu falar alguma coisa, eu não ouvi Nossa, oi, nossa, oi, ok, por favor, tu esteja fingindo Cara, eu vou ficar tão puta contigo A gente, eu vou ser desgraçada Por acaso, eu vou falar alguma coisa Não, mentira, você saiu do grupo Vai cacinho Enquanto isso, as garotas continuam a conversar Enquanto Yuri e Natsuki Mano, 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 eu tô falando sério, eu tô falando sério Lê certo, velho Eu tô falando, vai cacinho É, tem Yuri e Natsuki, aceita Pô, cara, mas eu tô lendo, velho Eu tô lendo certinho, velho Ele é cruze e bom Natsuki é bom Yuri é cruze Mônica Enquanto isso, as garotas continuam a conversar Acabou o grito Gente, eu quero fazer todos os finais, velho Não vai dar Enquanto Yuri e Natsuki Não, eu já falei, é cruze Cara, eu já falei essa frase, velho Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês estão achando que aqui é boneco da Petrobras, filha da puta Você não viu que a gente trabalha lá, cara? Você não passou umas 300 vezes lá na frente? Isso, obrigado Claro, é verdade Sayori e eu muito mais Desculpa, eu tô futo Vivo, morto Vivo, morto, Yu que é filho de aborto Sayori Sayori Juninho Só fala Juninho Só fala Juninho É só isso, louco Fala Juninho Oi, que que foi? Só fala Juninho Oi, alô Não, caralho, não você, Juninho Fala, louco Fala Juninho É minha vez? Não, Juninho Fica dela Sayori Juninho Tá, Juninho Isso Boni, Boni B-O-E Juninho Boni Boni Não, não, é pra ele falar Boni Tem quem, caralho Boni Boni Juninho Boni Isso Crouse 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 Isso Ou melhor Juninho de novo, Juninho de novo Porque o Yu que saiu Vou narrar a Monica agora Quero, você que saiu Não, 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 não Não, 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 não O Lu vai ser a Monica Eu vou votar ser o narrador Rod Tá Tenho certeza de que a sorte Surrirá para mim E acho que isso começa com a escrita Nossa, vai ficar uma surba brabo Já vai preparando o Viagrin aí Que o negócio vai ser... Ah, Glória Quando chegar no meu poema Mano, eu vou fazer panatsuki Eu já fiz pra... Moleque, é hora de escrever o primeiro poema Essa aí todo mundo tem que pensar junto, né, cara? Não, não tem, vai se fuder Não, não tem, vai se fuder, não Tá, eu escolho a primeira, vai Não, vai, vai, quem que é, não Vai, vai, quem que é, não Tá, vai, desfortuna Vai Qual que é a vergonha? Tá, qual é a melhor coisa pra anatsuki? É a melhor coisa pra anatsuki Aventura, aventura, aventura Não, mas a aventura que gosta é... Calamidade, calamidade Eu tô pensando em fugir ou vergonha Fugir ou vergonha Então é calamidade Perfeita, perfeita Vergonha, será? Vergonha Vergonha, ela é envergonhada Crouse, todos nós Não, vergonha é o Crouse Não, vergonha é o Crouse, é verdade É, nossa, quase que eu clico É verdade Fugir? Penseita, penseita Não, quem fugir é a Sayori, fugir talvez seja a natsuki mesmo Não, mas fugir é a saiyori O Crouse é depressivo O Crouse é depressivo A anatsuki, ela... O que oi ia ter, só para encontrar... Oi O special gang Fod pra caralha, essa menina aí dá aula Transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Pro shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Oi, oi Que papatão, papatão grandão Oi Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão Eu...